Essa não sou eu Sabi, me diz o que você faria Cada um dá aquilo que tem Você me fez um mal Mas nem por isso eu vou fazer também Essa não sou eu Poderia ter saído, ter beijado, ter traído Feito tudo que você me fez Mas essa não sou eu Poderia simplesmente dar um troco Aceitar alguns convites que eu recusei Mas essa não sou eu Essa não sou eu Cada um dá aquilo que tem Você me fez um mal Mas nem por isso eu vou fazer também Essa não sou eu Poderia ter saído, ter beijado, ter traído Feito tudo que você me fez Mas essa não sou eu Poderia simplesmente dar um troco Aceitar alguns convites que eu recusei Mas essa não sou eu Essa não sou eu Eu Poderia ter saído, ter beijado, ter traído Feito tudo que você me fez Mas essa não sou eu Mas essa não sou eu Poderia simplesmente dar um troco Aceitar alguns convites que eu recusei Mas essa não sou eu 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 Essa não sou eu